A CIDADE NO BRASIL Quer dizer, corridas de carros a fazer drift mas numa perspectiva aérea tal como antigamente havia. Nós não temos que ter só carros de condução, simuladores ou mesmo arcade com aquela perspectiva fixa atrás do carro. Este Art of Rally e tal como o Absolute Drift são jogos que nos remetem para aquelas perspectivas diferentes dos jogos do tempo do Amiga ou mesmo no início de jogos PC que já não se fazem muitos atualmente, infelizmente, que eu gosto bastante. Este Art of Rally tem vários modos de jogo, até a componente online e a exploração livre, até tem um modo de foto durante a corrida. E aquilo que se destaca neste título, aqui só temos o grupo 2 ainda disponível, temos várias provas ao longo dos anos. O jogo não vai buscar pistas licenciadas nem viaturas licenciadas, apesar de conseguirmos identificar mais ou menos pelo design dos carros quais é que são os modelos. Mas o grande destaque deste título, estou aqui já a meter várias definições, é que a perspectiva da câmera muito afastada permite-nos ver, por exemplo, as curvas à frente sem que tenhamos que ter o guia, portanto o copiloto, ou setas e indicações. Basta olharmos para a estrada e vermos as curvas a seguir e é por isso que este jogo é diferente. Tem uma estética muito peculiar, digamos assim. Como podem ver, tem público no meio da estrada que são representados por pequenos paralelipípedos animaditos. E portanto é um jogo muito polígono, cheio de polígonozitos, mas ao mesmo tempo com umas paisagens bastante belíssimas. Mas o que é muito interessante é a jogabilidade. Ok, que eu sou muito nabo, que ainda só fiz uma corrida só para ver como é que funciona o jogo. Mas a jogabilidade é muito boa. O jogo está disponível no Game Pass gratuitamente, portanto é mais uma daquelas perlas que chegam do nada no Game Pass. Eu não tinha ouvido falar sequer deste jogo, mas fui investigar o que é que era e fiquei bastante curioso quando vi que os gráficos tinham esta perspectiva totalmente diferente, assim meio aérea. E como eu vos disse, podemos ver as curvas à frente, acelerar, fazer rapagens nas curvas. Muito minimalista em termos de interface, em termos de informações no ecrã. E por isso é que eles chamam-lhe então Art. Uma pessoa está a quantos e o carro e tem muito manobra, muito espaço de manobra para olhar os cenários em redor. Consigo ver as paisagens, digamos assim. Neste caso, estamos aqui perante uma espécie de um pôr-de-sol. E pronto, sem nunca descuidar obviamente do caminho para fazermos o melhor tempo possível. E só assim é que desbloqueamos então as provas seguintes. Como podem ver aqui o público pode estar no meio da estrada, eles afastam, reagem ao carro. A gente pode, vai lá, atropelá-los, mas eles são, parecem fósforos. Muito interessante. E não é um jogo que penaliza, que haja muita pedra no meio da estrada. Obviamente tem aqui uns obstáculos, mas tem uma grande margem de erro. Podemos despistar-nos um bocadinho, fazer aqui mais travão de mão. E a física do carro está também muito interessante. Sentimos o peso do carro. Ok? E sentimos a atração das quatro rodas. Ok? As mudanças entrarem. E o comando a tremer também ajuda a passar essa sensação, o force feedback que é dado ao comando. Mas pronto. Aqui. Não quer dizer que seja o jogo mais fácil, porque é preciso alguma habituação. Não temos a ganância de acelerarmos e depois nas curvas, como não existem avisos ou setas de velocidade a mais, tem mesmo que ser nós, institutivamente, a fazer as brecagens, quando é necessário. Ok? Estamos quase a chegar ao fim da prova. E os cenários são muito giros. Mesmo os animais hits e... As casas e todas as coisas que vão aparecer no cenário. São muito simplórias, sim. Mas ao mesmo tempo conseguem... Figurar aí o campo de futebol da aldeia. De onde estamos a passar. Os gráficos são muito simples, mas são muito representativos. O que interessa, obviamente, é a jogabilidade neste título. E isso... Também está muito bom. Oi, oi, oi. Pronto. 3 minutos e 15. Não sei se isto vai dar para alguma coisa ou se não. Sardinia. Os restarts são contabilizados. Ok? Temos muitas vezes limite. Só a segunda prova é que se vai saber o resultado. Fazer a engenheira não há rebobinão. Se podem fazer restart, mas há penalizações. Portanto, e tem limitações de restarts que se podem fazer nos vários stages que temos. Vamos lá então. Mesmo a iluminação, a projeção de sombra está bem fixe. E portanto, mais um gameplay que eu vos trago, malta, para vocês conhecerem. Títulos, às vezes, passam-nos despercebidos. Mesmo estando disponíveis no Game Pass, há tanta coisa para jogar que depois acabamos por não entender. Obviamente, com um nome destes, acho que é um grande nome para um jogo de condição. Art of Galia merece, pelo menos, uma pesquisa, porque é muito curioso. Ok? Obviamente, estou aqui a jogar de forma básica. Não estou a fazer sequer de rapagens. Pronto. As pessoas são um perigo. Vamos lá, acelerar. Mesmo assim, os cenários, pela sua simplicidade, são bastante fixe. A profundidade, a preocupação da equipa fazer, já que nós vamos ter uma perspectiva em que se vê mais para lá do horizonte do carro. Portanto, o estúdio fez um bom trabalho, nem que seja, obviamente, matas e vinhas, mas pelo menos, se vê-se o oceano lá à frente. Bora? A chegabilidade é realmente bastante boa. É uma questão de habituação, começar aqui a derrapar, a fazer corvas a derrapar, a compensar. Pronto. Finalização de 5 segundos. Estou muito fora. Ok? Oh, meu Deus. Pronto. Já perdi aqui bastante tempo. Pronto. Pronto. Como estamos no início, também o jogo... Opa! O jogo é bastante... A primeira prova, creio que fica entre o lugar mesmo, a espetar-me e até penalizações. Mas pronto. Podem sempre ir treinando, aceder aos outros modos. Têm que ter o modo, como eu disse, de... Jogo livre, de exploração livre. O free roaming. Podem ativar aqui o... 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 O modo de fotografia e tirar umas fotos ao carro. Nas paisagens. Bora. Ok? Ok. Curioso para ver a componente online Se é só a Time Attack Se há outros jogadores presentes Da pista Ou mesmo em modo Ghost Ou seja, não tocarmos neles Só para nos orientarmos Em termos de tempo Não experimentei, não cheguei a aceder a essa opção O que é isto? O que é que eu fiz? Ainda falta tanto para acabar Vamos embora Pronto, mais 5 segundos de penalização Está com a mal esta Ok Ok Tem alguma concentração que é preciso também de vez em quando O que é porreiro é mesmo isto Nós vemos sempre as curvas O que torna O que torna a interface Portanto o HUD A quantidade de informação no ecrã Não é necessária Temos basicamente o tempo A velocidade E as mudanças do carro E podem optar entre vários carros Ao início E vamos desbloqueando mais carros É assim mais ou menos o progresso do jogo Está aqui em cima da ponte Corta o mate Esta pista é grande Aí está Quase E cortamos então mais uma meta Continuar A ver o tempo em que ficamos E ver se conseguimos desbloquear ou não A próxima prova Ficamos em 5º lugar Ok Pior resultado que a 1ª prova Isto na 1ª Na 1ª corrida Restart Restart 100% Grupo 2 Ok Estas informações são a mesma Ficamos em 5º geral Desbloqueamos um carrinho novo Ok Parece um BMW também Daqueles antigos Mais outro Pronto Estamos sempre a desbloquear Carros Para a coleção Será que desbloqueamos? Desbloqueamos? Pois Não sei se temos até 5º Não sei qual é que é A classificação que temos que estar Para desbloquear o próximo Mas pronto Desbloqueamos Eu não vou Não vou continuar Ficou aqui Uma pequena amostra Desta Art of Rally Está no Game Pass Se quiserem Fazer download gratuito Se forem subscritores Obviamente do serviço Tem vários modos De jogo Dá até para configurar Uma Uma corrida random Podem escolher A Quênia Alemanha Noruega Japão Finlândia Sardinha E temos mods Que o jogo aceita mods Portanto Quem quiser Usar Portanto Há aqui muita coisa Neste jogo Para crescer A comunidade Penso eu Que seja Essencial Online Não sei se Temos competente online Ou não Leaderboards Não sei o que é Isto em relação A Das 100 corridas E bater tempo E marcar registados E pronto Fica aqui então Este Art of Rally Deixem um likezinho Para apoiar este vídeo Digam nos comentários O que é que vocês acharam E vemos No próximo vídeo Um grande abraço amigos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL